Música O cônsul-geral do Líbano no Rio de Janeiro, Alejandro Bittar, foi homenageado na Alerje com a medalha Tiradentes. A honraria foi entregue pelo deputado Luiz Paulo. O parlamentar elogiou a atuação do cônsul e disse que a homenagem se estende a toda a colônia libanesa no Rio. Uma cabeça democrática, aberta, uma representação do Líbano absolutamente digna. E homenageando o cônsul do Líbano, eu estou homenageando toda a colônia libanesa, que é difícil de saber quantos são no nosso estado, mas são mais de 500 mil. Quisar um milhão e meio. A cerimônia contou com a presença de diversos representantes da comunidade libanesa no Rio de Janeiro, inclusive religiosos. Roger Bacil, presidente da Federação das Entidades Líbano-Brasileiras no Rio e da Liga Libanesa do Brasil, falou sobre a relação entre os dois países. O Líbano, na Ásia Ocidental, tem pouco mais de 10 mil quilômetros quadrados e cerca de 6 milhões de habitantes. Aqui no Brasil, a estimativa é que vivam aproximadamente 10 milhões de libaneses e descendentes de libaneses. A imigração libanesa teve início ainda no século XIX e trouxe para as terras brasileiras muitos cristãos que fugiam do domínio muçulmano do Império Otomano. Ao longo do século XX, mais libaneses vieram se estabelecer no Brasil, formando uma grande comunidade. Nós somos grátis, muito grátis aqui ao Brasil, à Terra Santa Cruz, e portanto nós somos um povo que nós admiramos muito o Brasil, respeitamos muito, a gente se engajou, a nossa cultura se misturou muito com a cultura brasileira, tanto em cada estado, em cada cidade, em cada bairro tão libanense, tem família e tem amigos. O cônsul Alejandro Bittar agradeceu a homenagem e disse que os dois países mantêm boas relações comerciais, mas que as relações humanas são as mais importantes. Temos uma comunidade muito grande, acho que é a segunda, há como entre 6 e 10 milhões de descendentes de libaneses no Brasil. Então, há uma relação humana, muito mais além da relação econômica e política, que são também relações importantes. Estamos trabalhando para que se vincule mais, que tenha mais relação comercial com o Líbano e o Medio Oriente em geral. Mas nós temos uma muito boa representação aqui no Brasil, e a representação brasileira no Líbano também é muito ativa, muito eficaz e temos muito boas relações com os dois países. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto